Tem como tomar DC? Não, eu tinha que tomar DC, você tem que adicionar isso, né? Tomar DC depois de um segundo e... Pai, já achei. Passando pelo cara. Eita, já achei outro aqui, ó. Opa! Ah, não disse coisa. Calma aí, calma aí. Não entre aí, não entre aí. Deixa eu ver se tem carro aqui, velho. Carro não. Como é que não? Tem cara aí não. É, deve ser... Ah, mano, foda-se. Eu vou roler, velho. Não quer ficar com o carrinho, não. Cara do meu time, meu pai do céu. Opa, headshot, cara. Aí, eles estão aí dentro. Quebra a câmera lá em cima, ali, ó. Ali, ó. A bolinha lá em cima do meu. Aí, caralho. Como é que eu faço pra arrumar um bagulho aqui? Perdemos? Não, ganhamos. Não, enemies won. Não, eu tô vivo, porra. Por que que nós perdemos, cara? Não, nós ganhamos? Eu tava atacando. Não, ele ganhou, ó lá, velho. 2x0, velho. Ganhamos, ô, seu lixo. Nossa, mas você tá me bugando aqui, cara. Pega o botão no meio não, velho. Caralho, passou cá. Ó, aqui. Mas você mora, não? Pera da puta, ele cá. Bruno, vem pra cá, vai se assarando comigo. Fecha aqui, fecha aqui, Bruno. Calma. Vamos pra nossa lado. Eu tô tentando se eu cair. Nossa, olhei, velho. Caralho, Bruno. Porra, cacete. Cadê você aí? Eu vou ficar usando o meu bagulho aqui, ó. Isso aqui eu vejo se tem um batimento cardíaco nas proximidades. Caralho, velho. Ó, cara, eu tô vendo os caras. Estão tudo na entrada. Nessa que entrada? Tem duas, velho. Nessa da frente aí, ó. Essa que você tá mirando aí. Caralho, pessoal. Puta que pariu. Tá na direita. Caralho, que pupocada é essa? Eu vou fazer um rolê aqui. Eu vou flanquear eles. Calma aí. Vai dar merda, vai dar mais. Vai dar merda, vai dar mais. Vai dar merda, vai dar mais. Fecha, fecha, fecha. Não, fica aqui dentro. Nossa, Bruno. Abriu o negócio. Ah, velho. Que mentira. O meu tiro não passa do cara passa, velho. É um gênio, velho. Meu Deus do céu, velho. Fica dentro do negócio. Que bonita é essa de querer sair, velho. Eu tenho com a Fubira, moço. É porque eu queria a gente ter mais um round pra gente ganhar. Meu amor, velho. Não, eu queria jogar de ataque de novo, moço. Por isso que eu perdi. Realizmente. Ah! Morri. Ó o outro, tá escondidinho ali debaixo, ó. Isso, fica aí. Fica parado. Fica parado. Fica parado. Que isso, paiva. Pai, você foi. Eu fui junto, velho. Filha da puta. Você que me matou, caralho. Corno, filha da puta. Foi eu não, velho. Foi sim, velho. Pai, va bot, kill it, you, velho. Ó lá. Caralho, eu tava atirando o cara lá, velho. O Gênesis tinha que usar o carro. Meu pai, velho. Ah, não, velho. Tá de roleplay. Ó lá embaixo. Caralho, eu vi, velho. O chú é cego, velho. O legal é que até as paredinhas quebram, né, velho. Esse é fera. Bom, se fosse aqui no Brasil, eu não ia quebrar, não. Mas, pô, vai quebrar. É madeira, né, velho. Nossa, esse mapa é muito... What the fuck, velho. Eu prefiro o da casa do que esse aqui. Só tem esses dois mapas, velho. O da casa é menor.